Música Hoje vamos comentar uma questão de direito eleitoral do tema Organização da Justiça Eleitoral Mais uma questão sobre a organização da justiça eleitoral Perfeitamente disposta no código eleitoral Ao aluno cabe uma leitura concentrada Pois nos exames, sobretudo os dos tribunais eleitorais A referida à organização é tema certo de alguma questão Esta questão requer a leitura dos artigos 30 a 33 do Código Eleitoral E busca a resposta no artigo 281 do mesmo diploma legal Vamos ao enunciado da questão Quanto aos órgãos da justiça eleitoral É correto afirmar que Alternativa A Cabe a jurisdição de cada uma das zonas eleitorais A um juiz de direito em efetivo exercício E na falta deste, ao seu substituto legal Que igualmente deve ter adquirido a vitaliciedade Para exercer as funções de juiz eleitoral Alternativa B São irrecorríveis as decisões do TSE Salvo as que declararem a invalidade de lei Ou ato contrário à Constituição Federal E as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança Das quais caberá recurso ordinário para o STF Interposto no prazo de três dias Alternativa C Candidato a cargo eletivo, seu cônjuge e parente consanguíneo Até segundo grau ou a fim, até o terceiro grau Não podem servir como escrivão eleitoral Alternativa D Compete privativamente aos tribunais regionais eleitorais Na falta de determinação legal ou constitucional Determinar a data das eleições a governador e vice-governador Deputados federais e estaduais Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores Alternativa E No exercício de suas atribuições O Corregedor Regional da Justiça Eleitoral Somente se locomoverá para as zonas eleitorais Por determinação do TSE ou do TRE Ou a pedido dos juízes eleitorais Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário Aguarde 30 segundos Ou, se você já souber a resposta Clique em uma alternativa e veja o comentário A alternativa A está incorreta Ela praticamente reproduz todo o artigo 32 do Código Eleitoral Porém, o erro está em mencionar Que o substituto legal deve adquirir a vitaliciedade Para exercer as funções de juiz eleitoral A alternativa C está incorreta Pois o grau de parentesco para proibição é de segundo grau E não de terceiro O fundamento está no artigo 33 Parágrafo único do Código Eleitoral A alternativa D está incorreta A alternativa E também está incorreta Pois está em desacordo com o parágrafo segundo do artigo 26 do Código Eleitoral A alternativa correta é a B Pois reproduz o texto do artigo 281 do Código Eleitoral Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal Até a próxima!